Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais um vídeo do canal. O assunto agora é Atlético Mineiro ganhou a segunda, agora do Rosário Central da Argentina no seu estádio e está 100% na Libertadores. O debate esportivo analisa e comenta os lances, elogios ao time, mas tem que abrir o olho porque o time está cansando no segundo tempo. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo, um abraço a todos, vamos para o vídeo. O Atlético tem seis pontos, o Penharol tem três, o Rosário também tem três, e o Caracas é um saco de pancadas do grupo porque ele perdeu o primeiro jogo por goleada, perdeu o segundo também por goleada, o Atlético ainda vai pegar o Caracas em BH então se ganha do Penharol, né Roger, na próxima rodada, o Galo chega a esses nove pontos e praticamente garante a classificação. Esse é o jogo, né Camila, do Penharol contra o Caracas, 5x0 para o Penharol, o Caracas já tomou em duas rodadas nove gols. Dois gols do Max Silveira, a gente já viu o primeiro, o segundo também dele, como bem disse o Rogério, o Caracas até aqui é o saco de pancadas desse grupo, segundo gol aí do Max Silveira, o Javier Mendes faz o terceiro, falta cobrada de cabeça o Javier Mendes, 3x0, e aí nessa roubada de bola, lançamento lá na área, ó. E o Darias vai fazer o quarto do Penharol. E olha o Max Silveira de novo, hat-trick dele ontem, fez o quinto do Penharol, 5x0, então já os gols do outro jogo desse grupo, 5x0, Penharol em cima do Caracas, agora... Foi 5x4? 4x0, não, 5x0, 3 gols do Max Silveira, fez o... Max Silveira, perdão, fez o hat-trick, mas o Mendes e o Darias 5x0. Vitória do Penharol ontem, o Rogério falava pra gente do jogo do Atlético, o Ramon e você, começou a seleção hoje empolgado, empolgado nessa Libertadores com o jogo de ontem, de novo um primeiro tempo com mudanças, ontem o Escarpa pela primeira vez titular com o Milito, numa posição que ele já fez um pouco na carreira, no Fluminense algumas vezes ele jogou ali pelo lado direito, mas nesse galo uma novidade no posicionamento dele, mas o Milito tentando, a cada partida a gente vai vendo um pouquinho mais da identidade dele, do que ele tá pensando pra esse time do Galo, e por enquanto com bons resultados também, né? Ajuda, né? O desempenho tem sido bom, né? Já foi na final do Mineiro e agora ontem também. Eu achei o time do Atlético muito intenso, né? Isso aí é uma coisa que o Milito cobra muito essa intensidade, o perde e ganha muito forte, o time muito aguerrido dentro de campo. Gostei muito do Batalha e o Alan Franco jogando em linha, os dois jogadores ali plantados na frente desses três jogueiros, que eram o Jemerson Maurício Lemos e o Sarada segurando, eu achei uma boa trama ali, o Zaratio muito por dentro, deixando o corredor aberto pro Arana e cresceu muito de rendimento com o Milito, tá? Inclusive o Juan e o Cícero, que são dirigentes da CBF, estavam ontem acompanhando o jogo e acredito que seja pra ver o Arana, que vem jogando, jogou esses dois jogos muito bem. Eu achei o Escarpa no primeiro tempo, não sei se o Rogério concorda comigo, muito isolado. Ele recebia a bola e ficava muito isolado na ponta direita. Ele é um jogador que precisa de ter alguém pra municiar, pra fazer um jogo de aproximação. Faltava alguém passando ali pra poder puxar alguma marcação, pra ele poder fazer esse jogo mais por dentro, né? Na nossa escalação a gente tá botando ali um Atlético mais estático, óbvio, né? Mas o Paulinho às vezes fazia essa função um pouco pela direita, né? Ele começou a aparecer um pouco mais pela direita pra fazer essa dobradinha às vezes com os Carpa. Mas o Rosário, entendendo que o jogo do Atlético, principalmente pelo lado esquerdo era bom, conseguiu fechar no primeiro tempo, ele defendia num 4-3-3, assim, e ficava o Malcorra, o Cerbeira e o Campais, essa primeira linha mais ali pra poder atacar os agressos do Atlético, né? Foi mais aquele do Grêmio, ele mesmo. Ele mesmo. E aí uma terceira linha, que era o Martínez, o O'Connor e o Ortiz. E aí esses jogadores se juntavam pelo lado, aqui a gente vê na imagem, tá vendo? Ficavam 1 e 4, o Atlético não tinha superioridade pelos dois lados. E nessa jogada começou, o Hulk começou a entender que por dentro, se trocasse esses passos, exatamente, teria espaço. Ele finalizou a primeira e a segunda ele conseguiu temporizar, segurar muito bem, ele recebe de novo sozinho por dentro, e aí o Paulinho faz o facão, ele enxerga o Scarpa sozinho, passando aberto pelo lado direito. Aliás, o Hulk, hein? Quem vê o Hulk correndo desse jeito, é obrigado a correr nesse time do Atlético. O cara não para a força dele, participando o tempo inteiro, ele não se prende entre zagueiros. Agora, o Atlético tem um problema, né? Ontem, o Central, com 30 e tantos por cento de posse de bola, teve mais finalização que o Atlético, 14 a 11. O Central, em vários momentos, dava impressão para a gente que ia complicar, empatou a partida, o Atlético é que reagiu rápido, fez 2 a 1. Rogério, o Atlético ainda carece um pouquinho mais desse equilíbrio entre a força que ele tem para atacar e a estrutura que ele precisa ter para se defender, né? É, foi só o quarto jogo também do Milito, né, Lino? Até um bom desempenho, está começando bem, está agradando, 3 vitórias, 1 empate. O que deu para perceber que ele vai cobrar sempre é, primeiro, posse de bola, né? O Atlético hoje fica mais com a bola do que ficava antes com o Felipão. E outra, a intensidade do time, que é algo que eu acho que vai vir aos poucos, né? Chegou agora, o Atlético não teve uma semana cheia para treinar com o Milito, é treino o jogo, treino o jogo, um atrás do outro. O time claramente está cansando no segundo tempo. Você falou do Hulk, pelo segundo jogo seguido, o Hulk sai no meio do segundo tempo, mas para o final, cansado, o que não é comum. O Hulk raramente é substituído no Atlético. Nos dois últimos jogos ele foi substituído, o Hulk está com 37, vai fazer 38 em julho. Então, essa intensidade o time vai ter que pegar aos poucos. Agora, de qualquer forma, as vésperas da abertura do Campeonato Brasileiro, é o melhor momento do Atlético na temporada. A torcida recuperou o otimismo agora com a chegada do Milito. Eu sou um pouquinho mais corneteira. Acho que tem uns pontos que são importantes. O Lino chamou atenção para a melhora do Rosário Central, e como chegou mais, agrediu mais o Atlético ali nesse segundo tempo. E aí, Roger, é algo que tem se repetido de certa forma no time do Milito. É um time que faz um primeiro tempo avassalador. Às vezes, nesse jogo ontem, perde a chance de fazer um placar até mais elástico. E foi assim, nos dois jogos contra o Cruzeiro, por exemplo. No primeiro, o primeiro tempo... No segundo foi bem ruim o primeiro tempo do Atlético. Aí o segundo tempo foi melhor. O primeiro jogo contra o Cruzeiro, o primeiro tempo, o Atlético poderia ter goleado. Aí no segundo tempo, cai um pouco de produção, chama mais o adversário, o Cruzeiro consegue até um empate. Ontem, contra o Rosário Central, ele faz de novo, tem muita chance. O próprio Paulinho, antes de fazer o gol, no primeiro tempo, tinha perdido algumas oportunidades. A questão é esse pedido do Milito dessa intensidade. Aí é você saber administrar essa intensidade, né? Porque se você coloca muita intensidade no primeiro tempo, não tem time que aguente. Então é você saber administrar. Por exemplo, quando ele tira o Hulk aí, por cansaço, ele justifica isso, ele coloca o Igor Gomes. Muda bastante a característica. Porque aí, talvez ele não chame um pouquinho mais o adversário também, não baixe essa intensidade também. Porque não tem ninguém do tamanho do Hulk também, né? Qualquer um que você coloque no lugar do Hulk ali, você vai mudar as características. Porque o Hulk não é esse central. Por mais que ele jogue na frente, né? Ele faça uma dupla de ataque. Ele não é um atacante referência, que fica preso entre os zagueiros. Ele se movimenta demais. Ele vem trabalhar como meia. O trabalho dele no primeiro gol é tipo um meia central. Ele trabalha, ele tem espaço para dominar, ele faz o primeiro... Ele finge uma finalização, uma bola, uma pifada e corta para cá. Quando ele corta, aí abre tudo, né? Aí é o movimento do Paulinho e ele dá o passe para deixar o Scarpa na cara do gol. Então não tem ninguém. E aí não é... Não tem ninguém fisicamente como o Hulk. Não tem ninguém intelectualmente para ler a partida como o Hulk. Não tem qualidade técnica que nem o Hulk. Qualquer um que você colocar. Você vai botar quem? O Kardec? Ah, vai manter a estrutura. Mas o time vai mudar totalmente. Você bota o cara na posição, muda totalmente. Vargas muda. Do mesmo jeito. Bota o Vargas, vai mudar tudo. Pedrinho é um jogador que eu gosto. Ele entende que o Igor Gomes... Se bobear, o Igor Gomes é o que mais pode se aproximar ao Hulk. Porque se movimenta demais. Obviamente, com todos esses esquisitos inferior. Mas tem uma movimentação muito intensa. Então ele pode entregar uma intensidade, mas não vai fazer a mesma leitura de jogo que o Hulk. Não vai ser tão decisivo quanto o Hulk. Eu acho que é isso. Daqui a pouco o Atlético vai entender como dosar essa intensidade do Milito. É porque acabou de chegar e os caras querem entregar tudo, hein, Ramon? Aquele treinador novo. Eu quero isso, quero isso. Aí tu vai, entra em campo e fala assim, é isso que ele quer. Sabe o que eu acharia... Só que aí você não está sabendo administrar para manter isso os 90 minutos. É muito tempo. É mais difícil no futebol. Exatamente. Ele fez uma leitura muito rápida do que é o Atlético. O Rogério, que é da tribo, vai entender isso aí. Ele não podia chegar acertando o setor defensivo, dando equilíbrio na estrutura defensiva do time, trazendo... Ele chegou numa final de campeonato. Ou ele bota esse time para jogar. E a reclamação é que com o Filipão o time não era muito ofensivo, né? Essa era a reclamação da torcida. Ele fez a leitura correta. Ele não tinha responsabilidade nenhuma, né? Ele está acertando o time da frente para trás. Ele está fazendo o contrário do que a maioria faz. Mas, né, ele comprou a briga de tornar esse time mais ofensivo. Acho legal isso demais. Meu ponto é, não flerta muito com o perigo esse time do Galo em algumas partes. Ontem, por exemplo, tomou o empate. O que você quer? Um minuto depois faz o gol da vitória, mas não tem. Mas, Camila, ontem a gente está... Quem flertou com o perigo foi o São Paulo e o Flamengo. O Atlético jogou contra uma equipe que é muito superior a Cobressal, a Palestino... Ah, foi jogo de dois times. É, você também pode analisar só o Atlético. O Atlético jogou contra um time. Contra um time de alto padrão. Então, você também joga... E quando você corre esse risco, quando você adianta o seu time, quer jogar no campo do adversário, quer jogar tendo posse de bola o tempo todo, você adianta os seus volantes, você bota a linha de zagueiros para jogar no meio campo, você espeta os alas. Então, qualquer bola roubada, você está desprotegido. E aí, são esses movimentos que o milito vai ter que ajustar com essa intensidade do perde-ganha. Bom, tenta matar a jogada na origem, para não sofrer ali atrás. Ou de recuperação, de recomposição, de uma forma mais rápida e mais inteligente. Mas é normal, primeiro... Mata o jogo no primeiro tempo. O jogo podia ter sido 4x1. facilmente, assim, pelo que produziu no primeiro tempo, o Atlético... Mas, sem dúvida, voltou a ser o melhor dos brasileiros até agora, né? Vamos ver, hoje temos o Botafogo e... Palmeiras. Palmeiras. Jogamos hoje também. Diga, Rogério. Só ressaltando que o milito elogiou muito a qualidade do jogador brasileiro. Ele já falou mais de uma vez e foi até humilde, dizendo que era grato aos jogadores por ter dado a ele a conquista do mineiro, porque os jogadores conquistaram esse título com muita inteligência. E falou uma frase interessante também na coletiva. Ele disse que a qualidade sozinha não ganha jogo. Então, é mais uma demonstração que ele vai exigir muita intensidade do time, né? Muita pegada do time. Isso vai ser uma tônica a partir de agora no campeonato brasileiro que vem aí. Tá aí, então. Atlético Mineiro ganhou mais um, está 100% no grupo, está liderando. Duas vitórias, dois jogos. Passou um pouco de sufoco quando levou o empate, mas logo Paulinho virou o jogo de novo. E o Atlético conseguiu a vitória. Rosário Central é um time perigoso, time argentino. E não dá pra bobear com esse cara. A sorte que o Galo fez logo na sequência e conseguiu a vitória. Deixa o joinha, o seu like pra ajudar o canal a crescer. Se inscreva, dê uma moral pro canal e até o próximo vídeo.